Meu nome é Emerson, trabalho na usina Santa Terezinha de Ivaté, sou casado há 18 anos e tenho um casal de filhos. Todos os dias venho trabalhar comprometido, passando para a minha equipe, o nosso tempo é precioso e que devemos trabalhar de forma segura, porque para mim segurança é um valor e o nosso bem maior é a nossa família. Então por isso vamos nos dedicar e trabalhar de forma segura.